Aí galera, puxadinha aí ó, o verdocão Agora o verdoc tá doido hein Ó a solta aí galera, ó, preto né Ó A outra tá chegando aqui por trás agora galera Tem uma perto da gaiola, a outra tá chegando por trás Só puxada top Tem uma ali atrás e uma aqui na frente galera, top E aí 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 Isso aqui não veio né galera, vamos ver se ele lava away Agora E aí 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 a área dela é outra né galera é bom que respeitar E aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Vou dar um pause aqui, galera, pra mim arrumar um ganchinho pra ela aqui O meu cantinho da hora aqui, ó O meu cantinho da hora aqui, ó Tem um espaço aqui, galera Vamos ver se ela desce lá Vou dar um pause aqui, galera Vamos ver se ela desce, beleza? Tô ficando sem espaço aqui No celular, então vou dar um pause Vai, galera, ó Tá vindo, hein? Ó Desceu ali na cerca Top Chegou aí, galera, ó Top Tchau Tchau Tchau